Ó, menina, ela veio correndo atrás de mim, sabe? O que que eu... O que que eu ia fazer, hum? Ué, faz o que todo nerd que se preza faz. Sai correndo. Ó, ó, ó. Eu só sei que o Átila disse que não ia deixar barato. Não, eu já pedi demissão, sabe? Eu não quero confusão pro meu lado de jeito nenhum. É, esse que dá juntar nerds com academia de ginástica, ó. Peraí, 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 namorado. Você acha que você tá o de Átila? Tá afim de bater no Fernandinho de verdade? Esse moleque é meu irmão, hein? Mas é claro que não. É claro que não. Ele falou só pra impressionar a menina. Ah, tá, tá, tá. Tá dizendo, né? Vai ter briga, se prepara, seu bando de otário. Foi o dever de casa? Gente, ô, 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 ô. Ué, opa, opa. Todo mundo recebeu? Ô, galera, o cara não tá brincando não, se liga. Esse maluco tá afim de briga de verdade. Tá vendo essa porcaria que você fez, Fernandinho? Como é que ele conseguiu o telefone de todo mundo? Até o meu. Ninguém tem o meu. Ô, galera, a gente vai ter que enfrentar eles. Eles não vão parar tão cedo. Enf... Enfrentar. Enfrentar. Enfrentar como? Chamando a polícia, né? Vai que chamar a polícia, Alfon. Vamos reunir nossa galera. O bicho vai pegar. Isso aí. Negócio fechado, parceiro. Bem-vindo ao mundo das academias. Eu tenho certeza que o Marombar vai ser um sucesso nas suas mãos. É, tudo que eu tô precisando agora é de um sucesso comercial, meu camarada. Mas se depender de mim, o Marombar vai ser o ponte de maior sucesso desse shopping. Olha, pra isso você vai precisar de gente trabalhando duro. Já pensou nisso? Ah, pode deixar. Pode deixar que já tá tudo muito bem planejado aqui na minha cabeça. A Katia quer manter a Joana na academia. Mas ela disse que se você precisar de uma forcinha aí nesse começo... É, obrigado. Eu vou precisar mesmo. Mas pode ficar tranquilo, viu, Marom? Porque em questão de segundos eu vou ter um monte de funcionários contratados. Opa! Muito bonito, hein? Bota um clipe no blog da quadribanda e depois me chutam. É, Caiozito. Tá na hora de contra-atacar. Poxa, Domingas, dá um up nesse humor, sabe? Desde que o Fernandinho ficou com o outro, você tá com essa cara. Não, não, não. Eu não tô com essa cara porque o Fernandinho ficou com a outra menina. Ele não só ficou com a outra menina, como quase brigou por ela. Filipe, você consegue imaginar o Fernandinho, o meu Fernandinho, brigando? Não, não, não consigo. Mas mesmo assim, mesmo assim, irmã, vocês não estão mais juntos. Não, eu sei, eu sei, ó. Tô super bem resolvida com isso, tô nem aí. Mentira, mentira. Sabe qual é o problema, Filipe? É que eu achei que no fundo, no fundo, a gente fosse ficar junto. Sei lá, eu achei que a gente tava dando tempo. Tem dias que a gente sente que tudo mudou. Bom dia. Bom dia. Foi verdade mesmo? Claro que foi. E ó, se alguém aqui tem que achar que foi um sonho, esse alguém aqui sou eu, tá? Ah, Luciano, a gente dormiu junto aqui. E o seu pai? Seu pai deve ser uma fera com a gente. Eu aposto que não. Ele sabe que a gente tá aqui? O seu Tomé sabe? Ah, Luciano, eu não acredito. Que vergonha! Foi. Não. Eu aposto que você armou tudo isso, né? Deve ter até fingido que tava se afogando. Ah, com certeza. E ó, a tempestade também foi eu que encomendei. É? Eu sou assim com o Iemanjá, lembra? Meu bobo. O que foi? E agora? O que a gente vai fazer? Agora? Deixa eu pensar. Agora a gente... Fazer guerra de amor fácil! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.